Isto vai-se ouvir bem? Olá! Eu sou a Susana! Está tudo bem? Bem, nós queríamos saber, é a primeira vez que a Tipsory está aqui enquanto expositor? Enquanto expositor, sim. Exato. E gostaria de saber o que é que esta feira o WorldShopper traz de valor para a Tips? Para a Tips? Ok. A WorldShopper é uma enorme fonte de inspiração para nós, porque de facto aqui se concentram inúmeras oradores que trazem uma dinâmica fantástica para nós em termos daquilo que são os novos modelos de negócio, dentro das inovações tecnológicas e naquilo que são também as novas soluções de mobilidade. E é muito interessante perceber que há de facto sempre mais valor para adicionar e percebermos aquilo que também são as novas tendências, que nós pretendemos obviamente acompanhar. E uma das coisas mais interessantes que eu tenho vindo a assistir daquilo que tem sido o painel desta manhã e que eu acho que é muito interessante partilhar, é que de facto as novas tendências tecnológicas e as novas soluções de mobilidade estão cada vez mais centradas nas pessoas, ao contrário talvez de outras áreas do globo, onde a tecnologia... Tem sido muito interessante constatar que de facto os novos modelos de negócio baseados naquilo que é a inovação tecnológica e as novas soluções de mobilidade estão cada vez mais concentradas nas pessoas, ao contrário daquilo que talvez tem vindo em execo a acontecer noutros locais do globo, que é utilizar a tecnologia ou para controlarmos as pessoas ou para substituir as pessoas. E eu acho que aqui na Europa, de facto, e em alguns locais dos Estados Unidos também, como tivemos alguns oradores aqui no Old Shopper esta manhã, a grande ambição é de facto trazer valor acrescentado às pessoas e modelos de negócios concentrados nas pessoas, porque se nós encontrarmos modelos de negócios em que as pessoas valorizam, seguramente nós teremos como contrapartida a valorização dos nossos próprios negócios e é essa que é a grande chave do sucesso dos futuros negócios baseados na inovação tecnológica e na mobilidade. A TIPS está neste evento, obviamente, com grande expectativa naquilo que é a audiência que vai estar presente neste evento, que é uma audiência diferente daquela que é o nosso público em geral, muito concentrada diretamente na distribuição, no retalho ou na reparação automóvel. Portanto, nós aqui teremos a oportunidade de poder interagir com players diferentes, nomeadamente na área da fleet and leasing, das seguradoras. E aquilo que nós mais ambicionamos, de facto, é escutar o mercado, as necessidades também e de podermos encontrar aqui oportunidades de negócio que nós próprios, inclusive, não equacionamos e que as pessoas também percebam aquilo que é o valor que nós aportamos de acordo com a nossa oferta e de aquilo que é o nosso know-how neste negócio baseado na expertise dos dados automóvel. Como é que as questões relacionadas com a big data podem ser importantes para todos?